E aí galera, sejam bem-vindos ao canal Pai Também, vloga, vloga no vloga! Vamo! Bum! É isso galera, hoje a gente tá trazendo pra vocês mais um desafio onde a gente vai desafiar vocês! Vocês! Tá pronta Ashley? Estou pronta! Esse aqui é desafio dos emojis, desafio dos emojis! Para, 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 tu tem que fazer o que? Se inscrever no canal, deixar o like! Isso, muito bem! E ativar o sininho em todas as notificações, bora começar! Pente aí qual o seu personagem favorito! Você tá com o tatu aqui! Fala, mas aqui é o resto! Tá demitindo se você fazer isso! Galera, comenta aí embaixo qual é o seu personagem favorito herói! O meu herói favorito é o Homem de Ferro! Capitão Marvel! Capitão Marvel, muito bem! Então bora lá, bora começar! Adivinha o nome do personagem? Qual personagem é esse? Já começamos né? É fácil! Eu acho que é a Formiga Gigante! Mentira! Eu acho que é o Homem-Aranha! Homem-Aranha! Brincadeira galera! Claro que é o... Homem-Formiga! Homem-Formiga! Vocês também acham isso? Vamos tentar adivinhar em 3, 2, 1 e... É o Homem-Formiga! Deve para nós e ponto para nós, editor! Bora! Um ponto para o Capito! E um ponto para mim! Bora! Desafio 2! Bora lá, desafio 2 na tela! Qual é esse, Ashley? Também tá muito fácil! É, então eu vou deixar você porque eu sei qual que é! Rei Leão! Rei Leão! Vocês também acham que é o Rei Leão? Também acham que é! Vamos ver se é o Rei Leão em 3, 2, 1 e... É o Simba! Errou! Eu acho que foi meio sentido ter colocado um filhote! Isso é pegadinha! É porque é o nome do personagem, não o nome do filme! É verdade! Ah! Muito bom! Adivinharia! Desafio 3! Qual o nome do personagem, Ashley? Vou deixar com você isso aí que eu já sei também qual que é! Também é muito fácil! Qual é, então? Por quê? Temos uma mulher, uma coroa e uma maçã! Significa que uma mulher que é... Princesa! Princesa! Ou rainha, né? Rainha! E uma maçã! Significa que a maçã é envenenada de branca de neve? Branca de neve! Vamos ver se a gente tá certo! Se vocês também estão certos! Bora lá! E você acertou o do Simba? Eu falei, Leão, Leão, a gente errou! E você acertou? Bora lá! Marca pontuação pra comentar no final, hein? E... Rainha... Ai... Mas era rainha! Lembra que eu falei que podia ser a rainha? Sim! Erramos de novo, galera! Vocês acertaram? Duvido que você falou rainha má! Mas agora a gente já tá ligado que tem várias pegadinhas, hein? É! Um ponto pro papito! E um ponto pra mim! Beleza! E vocês? Desafio 4! Agora ficou difícil! Eu não faço ideia! Uma menina, um ET e uma espada! Ah! Já sei o que é! Eu acho que eu também já sei! É! Então eu já sei o que é! Eu não sei se é o nome que eu vou falar tá certo! Então! Eu também não sei se é o nome que eu vou falar tá certo! Que pode ser uma pegadinha de novo! O que você acha que é? A Gamora! Eu falaria Shrek! Hum! Mas por que que é uma mulher então e não um homem? Não sei! Ah! Fiona! Mudei! Sei lá! Eu nem sei quem é a Gamora, tá galera? Guardiões da Galáxia! Ah! Guardiões das Galáxias? Pode ser! Pode ser! Salve de pão! A Ashley acertou! E eu errei! Ela vai ter! Dois pontos pra Ashley! E um poupapito! Salve de pão pra Ashley galera! Obrigada! Desafio 5! Esse está extremamente difícil Ashley! Nunca vou acertar! Quem será que é? Será que é o Shrek? Pode ser o Shrek! Vocês sabem quem é galera? Quem é Ashley? O Hulk! Errou! Não é o Hulk! É o Hulk! Apontando a flecha pra quem ele é antes do Hulk! Só que tem um grande problema! Eu não lembro o nome! Nem eu! É o cara que não é o Hulk! Mas não é o Hulk! Eu acho que é o cara que é o cara que não é o Hulk! Que é antes de se transformar no Hulk, tá? Vocês entenderam, né? Vamos ver! É o Bruce Banner! Aceitei galera! Tá empatado agora! Tá empatado! Esqueci o nome dele, né? Então mais dois pontos pra mim e dois pontos pra Ashley! A gente errou! Foi pegar de novo na pegadinha que é o Hulk! Não era o Hulk! Era o Bruce Banner! Desafio 6! Qual personagem é esse? Sei lá! O Ferro de Passar! O Ferro de Passar! Esse está fácil Ashley! Como assim o Ferro de Passar? O que é isso então? Você não sabe? Não! Não faço a mínima ideia do que aquilo ali! Tá, eu sei! A Ashley não sabe! Eu vou virar o jogo! Agora eu estou com sorte! É o homem de ferro, Ashley! O homem de ferro! O homem de ferro de Passar! Entendi! É o homem de ferro, galera! Uma salva de palmas pra mim! Deve pra Ashley e pros haters! Virei galera! Três pontos pra mim! E dois pra Ashley! Desafio 7! Esse eu já sei quem é também! Tá fácil! Muito fácil! Eu sou fã! Então tá fácil! É o Harry Potter! É! É o Harry Potter! Eu achei que ela ia falar que era o Flash, né? Mas como tem uma varinha mágica! É o Harry Potter! Sim! É o Harry Potter! E... Harry Potter! Ponto pro papito! E pronto pra mim! E pronto pra você! Pronto! Pronto! O que que tá pronto? Tá pronto a comida! Vamos lá! Ponto pra Ashley então! Tá 4 a... 3! 4 a 3! Bora lá! Desafio 8! E aí Ashley! Quem é esse personagem? Tá fácil! Eu vou falar primeiro? Ou você vai falar primeiro? Pode falar! Coringa galera! Ah! Esse é o jogo do Coringa! Provavelmente é o Coringa porque é um palhaço! Se fosse uma palhaça seria a Arlequina! Mas esse é o Coringa! Coringa! Vocês também acham que é isso? Concordo! Tenho certeza! Absoluta! E... Coringa! Fácil! Easy demais! Desafio 9! É aí! É aí o que você acabou de dizer! Eu entreguei os dois galera! A Arlequina! A Arlequina! Pô! Falei que se fosse uma menininha e um palhaço seria a Arlequina! Colocar o bastão pra ajudar! Tá fácil? Tá achando fácil? Muito fácil! Explode o like aí embaixo! Não esquece! Se inscreve no canal! É muito importante se inscrever nesse canal aqui! E depois de se inscrever clica nesse sino gigante aqui ó! Aqui ó! Gigante! E vai em todas as notificações pra não perder nenhum vídeo! Tá? Todos os dias 7 e meio tem vídeo no canal! E... Arlequina! Easy demais! Uma palma só! Adivinhe o nome do filme! Agora ficou difícil! Pra mim tá fácil! Sério? Sim, só que eu esqueci o nome do filme! Ah! Ah, pra mim tá fácil! Um cérebro! Uma pessoa feliz! Um cara chorando! Um cara bravo! Um cara vomitando! Hum... Será que são vários personagens? Eu já sei qual é! Hum... Eu já sei qual é! Só que eu esqueci o nome! Então se esquecer o nome ela não vai contar! Mas eu sei o nome do personagem! Então eu acho que conta! Se falar o nome do personagem vai valer! Qual que é? Essa daqui é a Nojinho! Essa daqui eu acho que é a Tristeza! Essa daqui eu não lembro o nome! Mas eu sei que é algo meio que feliz! Sei lá! Você acha que é a Noins? Não! Só isso que você sabe! É que eu esqueço! É porque é muito personagem! Não, então não! Eu acho que é o Esquadrão Suicida! Esquadrão Suicida! Ela... Ela é megamente! Divertidamente! Galera, então... Aí, ó, Nojinho! Ah! Eu não fazia ideia que era isso! Então, meio ponto pra Ashley! Pronto! Agora a Ashley tá com... 5,5! 5 pontos e meio! E o pai tá com... 6 pontos! Vou dar a frente! Desafio 11! Agora... Ai, nossa! Tá muito difícil! Ai, meu Deus! Qual será o filme? Qual será o filme, Ashley, então? As Branquelas! Ela tem muita coisa aqui! Eu acho que é As Branquelas! Mas eu não sabia! Meu Deus! Tá me amando aqui na cara, pai! Boa, galera! As Branquelas! Vamos lá ver se é isso! Eu também vou botar as Branquelas! Eu peguei... Roubei a ideia dela! Não vale! Porque você sempre fica fazendo isso! O filme é... As Branquelas! Uma sala de pau pra mim, que sou muito inteligente! Eu! Pra mim! Que consegui roubar a ideia dela! Só pra mim, porque ele roubou a minha ideia! Ah! Aqui, ó! Como fazem em qualquer vídeo! Olha o tamanho da minha cabeça! É tipo o pico do cérebro! Eu sou um gênio! Eu sou um gênio, papai! Desafio 12! Desafio 12! E aí, Ashley? Pra fechar! Sua vez! Pra fechar, Ashley! Você fala! Pra fechar! Você não sabe qual é, né? Eu sei qual é! Você... Eu sei qual que é! Então fala o nome! Não, eu sei qual que é porque... Não, então sei! É um piazinho! É um velhinho! Um idoso! Eu sei qual é o filme! É um balão! Uma casa! E nuvens! Tá na óbvio! Com que letra começa? Que deu fala! Se você souber qual letra começa! É esse mesmo! É o Whoopi, galera! Up! A Dota da Aventura! Boa! É o Up, galera! Então vamos ver se é esse! 3, 2, 1 e... É o Up! Só pode ser casa! E quando... Vamos ver aí! Up! Altas Aventuras, galera! E quantos que acabam a pontuação? 8 pontos para o Pai! 7 pontos e meio para a Ashley! E o grande campeão é o Papito! E o... E o... Bora, galera! Ponto pra mim! Eu ganhei, galera! Bonito! Por meio ponto! Foi quase! Foi quase que a Ashley conseguiu! Mas... Aqui, ó! É GG, galera! Clica nos outros vídeos! Faça uma maratona! As Pai também vloga! Tem muito vídeo pra vocês! E todo dia tem vídeo às 7h30 no canal! Não esquece de se inscrever no canal! Pai Também Joga 2.0! Pai de Cash! Filha Também Joga! Segue aonde? Twitter? Twitter, Instagram, TikTok! E se inscreve no meu canal! Filha Também Joga! Isso aí! Ó! Bigodinho pra cá! Bigodinho pra lá! Soquinho na tele! Tchau, galera!